O cara ganhou em experiência ali no jogo de corpos com o Ismael. Exatamente, falta-lhe sentir o adversário com o braço e mudar o ângulo de apoio que lhe permita, na recepção, ter uma maior distância para o seu aposito no direto. Roberto, já vai ele de novo. Era com uma má decisão, tentava chegar a Helda. Ismael, o marítimo já se recompôs de algum modo, vai haver lançamento para a equipa do Rua. Pires, tentava chegar a Ismael, tem um novo lançamento. Um bom desempenho até ao momento, por parte do Senedo, muito agressivo, a tentativa sempre de recuperar ou tirar a possibilidade do adversário de fazer a progressão com o gol. Cá está Ismael a tentar a baliza de Salã. Ismael, que é parecidíssimo com o Iazaldo, um jogador que tem números, tem história nas últimas épocas do Rio África, um jogador do Sporting Braque. Precisamente a sua estrutura física é muito idêntica. É um jogador também rápido, parece que é um jogador por sempre. Mas ficou a queixar-se depois do remate, o jovem jogador do Rio África, ficou a queixar-se. Agora, com a ajuda de João Tomás, acaba por levantar-se. E parece estar, pelo menos aparentemente, tudo bem. É, foi ali no choque com o João Guilherme. Sendo que o Carlos Brito também adaptou muitíssimo bem o seu antigo pupilo no corredor, já que ele habitualmente jogava na posição de avançado mais central. Cá está-se medo. Tentar de novo as costas de Edimar. Parece ser uma das soluções que o Pedro Martins tem formatadas para o jogo. Se bem que ainda ninguém conseguiu colocar com grande qualidade em Elba. Virgios. Aperta rápida de bola agora. Choga Roberge. Isto é Samy. Passou por Semedo, está nos pés de João Luís. Ruben. Roberge. João Guilherme. E a segunda bola é para Braga. Roberto. Corte, 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 corte. Robert já alence-o bem, já no meio campo ofensivo para o Rio Ave. Altão, 15 minutos para o fecho da primeira parte. Jogo bem intencionado por parte do Rio Ave e do Maurício. Sente-se em grande intensidade, mas também não se podia esperar nesta fase. Sim, mas a terem uma postura muito digna, a terem ter um jogo agradável, isso é importante. Um jogo ofensivo, as duas equipas têm isso em ideia. Choga Virgios com o Nivaldo. Isto é Filipe Augusto. A terem que já deu mostras de poder correr alguns riscos em zonas de correr um tanto ou quanto delicadas para o doar. Digamos que está, está na gênese também. Brasileiro que é. Tarantino. João Tomás pode combinar de novo com Tarantino. Bola para Filipe Augusto. Pode virar à esquerda. Era boa a introdução de Edimar na frente de ataque. Curtou essa linha de passe, Eldar. Sami. Sami vai com o Semedo integrado também no processo de ataque. Ainda Sami. Bola para João Luís. Vai tentar o remato, João Luís. Podia ali criar algumas dificuldades, de facto, da Edar. Sim, é uma bola que bate à frente do guarda-redes. Qualquer salto pode acabar por trair a ação desse mesmo guarda-redes. Joga a Nivaldo. Isto é Marcelo. Tarantino oferece-se para levar o lugar para a frente. Joga o Tarantino. João Tomás. Isto é a León. Está em Tarantino e para trás. Ele vai receber o 8 do Rio Apo. Virgem. Isto é João Guilherme. Roberto. João Luís. Boa introdução de Ruben na frente de ataque. Depois boa a recuperação também para o Parque do Bracto. Mas o marido me encontrava muitas vezes no seu flanco A disponibilidade do seu lateral Para fazer progressão no corredor E a disponibilidade com muita facilidade Essa liga de passo A galera Samia Tentar chegar a ela Só Vilas Boas e Vítor Gomes Não estão no onze Vítor Gomes nem no banco Rivalizam com o Vítor Gomes Em termos de longevidade em Vila Ocon Agora uma falta por demais visível sobre o braço Samia já não tinha grandes chances de discutir o lance Virgem Ismael tentava furar entre os centrais Mas é interessante os comportamentos deste jogador Porque tenta sempre receber E arranjar um ângulo depois que lhe permita Progredir no jogo E agora A boa possibilidade aqui para o Rio Ava Avança por Tarantino E João Tomás tem aqui mais uma possibilidade Mas estava claramente em posição isolada O erro ali Creio que é de João Guilherme ou Semedo Sim, me parece que é Semedo Já está E depois o fora de jogo de João Tomás Não é tão claro quanto apareceu no primeiro momento Mas existe Mesmo não contando os braços Sim, a sua perna esquerda está um pouco ali Agora era boa A intenção de Ismael Lançar a Edimar aqui pelo corredor esquerdo Fala para o Maniti O lançamento é para Ruben Ferreira O jogador com quem o Marítimo não vai poder contar No próximo dia 23 Vamos jogar com o Dilagori No Funchal Na primeira mão do play-off da Liga Europa Ele foi expulso no último jogo Frente ao Askeras Trip E por aí também algumas das dificuldades Que o Marítimo passou Frente à equipa do Askeras O próprio Pedro Martins Começou alguma felicidade No operamento desta pré-fala de play-off É verdade, após essa expulsão Do Ruben Houve alguma dificuldade E houve também o acreditar do Askeras Elden Vai combinar com o Fidelis Saiu bem ali da vigilância dos dois médios Filipe Augusto e Vires E virou também bem para Ruben Agora Sami e Fidelis Já na zona de finalização É Fidelis quem vai tentar a concretização Temos uma ação muitíssimo boa O lançamento Saiu rapidamente Mudou o ângulo de jogo E ainda acabou por Poder finalizar a ação O tal raio de ação grande Que o Pelican destacava Em relação ao Fidelis É um atleta também interessante Em termos técnicos E um jogador interessante Com conforto Com a bola Quando vem receber Em apoio frontal E com facilidade Depois na tomada da decisão Ainda só vai nos 23 anos Ainda só vai nos 23 anos Terceira época Procurar jogo interior Procurar jogo interior Esperar os apoios Vindo de trás dos seus companheiros Com algum prejuízo Perante a capacidade física Sim, mas não há qualquer tipo de falta O jogador Chocou com o seu ombro O lance foi com o Lyon Aqui está o lateral Que foi campeão Pelo Cluj Na época passada De novo Lyon Tenta Braga na frente Ruben meteu o pé Ficou com a bola para o marítimo De novo Ruben Sami Pode procurar-se medo É isso que acontece Não terá saído ileso Do lance de há pouco Se medo A primeira abordagem Após esse lance Podia ter dado o golo Para o Rio Am Não foi possível Alguma perda de confiança Em ouro Rafael Miranda Sem medo de novo Eldon Fidelis tentava Combinar com o Rafael Miranda Então cinco minutos Esta primeira parte Salve a recolher Ele também é novidade Na baliza do marítimo Já estava no plantel Mas Peçanha Foi titularício A partida Apesar de tudo Aqui terá menos peso Esta alteração Também tem Uma experiência muito grande Por época Que efetuou Na nova última Ficou caído O Lyon Avança Eldon Agora pelo corredor esquerdo Não é a Sami Ainda Aparece João Guilherme Não era sem medo E vai haver lançamento Para a equipa do marítimo O Lyon Boa possibilidade Aqui para Apostar No corredor direito Sem medo Foi lá tentar Compensar a ausência De Sami A Braga Bom corte De Roberto Estava bem posicionado Sami O jogo parte Aqui um pouco Sim Por responsabilidade Esencialmente Do pivô defensivo Do Rio Lago Que tem que estar Mais próximo De altura Mais ajustada À zona da volta León Braga Ainda Braga Grande possibilidade Aqui para a equipa Do Rio Lago E Roberto De novo Ficam a reclamar Grande moralidade Os homens Do Rio Lago Este é Eldon Ser pressionadíssimo Por Medimar Ismael Era boa a movimentação Do Braga Quando vemos o lance De há pouco Com o Roberto Na área Mas a bola Acaba por ficar Nas duas pernas Primeiro Amém Amém Amém